Bom dia, bom dia gente, diretamente aqui de São José do Princesa Paraíba, sertão da terra em onde eu nasci Estradinha de terra E aqui gente, essas horas é a minha rotina, todos os dias, pra mim não ficar parado Eu passei uma cirurgia e eu vou dizer pra vocês, não é fácil né A pessoa ficar 12 horas ou mais, deitado em uma cama, sem ter força pra se levantar E não ter força não, no poder Então aqui gente, aqui é um pedaço Eu cuido da minha filha pra cá Sozinho E daí gente, é deles a casa Então lá tem internet, vou colocar depois Aqui, tem até um pulso artesiano E aqui eu tô querendo fazer uma casa aqui pra mim Pra gente montar, entendeu? Antes eu vou terminar aqui pra gente fazer uma casa aqui Então eu vou ver o que é que eu vou causar né Aí daí deixei esse padrão aqui, puxa energia Daí já comprei os materiais pra comprar, pra fazer o padrão Um padrão né Então porque precisa né, padrão Pra mim ter aí né Uma residência, não é meu nome né Então gente, a gente sempre limpa isso aqui ó Dá umas roçadas, vai ficar tudo da hora né Que é uma baixada E essa é minha rotina gente Rotina E é isso aí né Vamos que vamos Tchau 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 Obrigado.